Comprei dois em um bom pra nós trocar uma prosa Pode chegar mais perto, eu sei que você gosta Como cê tá tão linda com essa unha rosa Esse cabelo preto, morena, cheirosa Foi o que me prendeu a tanto de olhar Senti o teu aroma a te ver passar Mas como que pode o seu rebolar? Me dá água na boca e me fazer pensar Foi o que me prendeu a tanto de olhar Senti o teu aroma a te ver passar Mas como que pode o seu rebolar? Me dá água na boca e me fazer pensar De frente pra uma noite de lua cheia Correndo na praia em volta das fogueiras Só eu e você na zona de areia É hoje que eu te faço a minha sereia Comprei dois em um bom pra nós trocar uma prosa Pode chegar mais perto, eu sei que você gosta Como cê tá tão linda com essa unha rosa? Esse cabelo preto, morena, cheirosa Foi o que me prendeu a tanto de olhar Senti o teu aroma a te ver passar Mas como que pode o seu rebolar? Mas como que pode o seu rebolar? Me dá água na boca e me fazer pensar De frente pra uma noite de lua cheia Correndo na praia em volta das fogueiras Só eu e você na zona de areia É hoje que eu te faço a minha sereia De frente pra uma noite de lua cheia Correndo na praia em volta das fogueiras Só eu e você na zona de areia É hoje que eu te faço a minha sereia Comprei dois em um bom pra nós trocar uma prosa Pode chegar mais perto, eu sei que você gosta Como cê tá tão linda com essa unha rosa? Esse cabelo preto, morena, cheirosa Foi o que me prendeu a tanto de olhar Senti o teu aroma a te ver passar Mas como que pode o seu rebolar? Me dá água na boca e me fazer pensar De frente pra uma noite de lua cheia Correndo na praia em volta das fogueiras Só eu e você na zona de areia É hoje que eu te faço a minha sereia Ah, 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 ah A minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia É hoje que eu te faço a minha sereia Obrigado.